Isso aí, fim maior, glória a Deus Oh glórias Jesus Você que sabe, adora o Senhor conosco nessa noite Aleluia Pensei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Cante com fé A vontade é sua A minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Eu creio Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Aleluia Aleluia Os planos de Deus Sou eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é sua A minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Os planos de Deus Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém pedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei com Deus. Você tem noção disso? Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Por quê? Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai lá ou pra cá, está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em seu coração, está causando dúvidas pra ver Jesus. Mas olha só o que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daqui, sou eu o dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. A última palavra é dele. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus.